Martínez? Gal vim te alastrar, porém fiquei com pena. Conta para a gente quem foi que fez esse estrago na sua cabeça. Nós não vamos deixar esse marginal impune. Pobrezinho, agora está parecendo uma beluga. Com certeza esse cara é seu maior a ter. Ele fez na sacanagem. Ele ficou com dó, né? Isso que ele ficou com pena. TITOLO converted algodão Próxima TITOLO TITOLO Evolução TITOLO 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 Bora pra mais um mês. Bora? Oh, 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 oh. Terroristas ganham. Quantas demos o seu cabeleireiro assistiu pra fazer um suave? Cara, não foi quatro, velho. Não foi. Até nisso, cês conseguem encaixar a demo, cara. Sem fone? É highlight, é highlight. Nossa, é highlight. Dead life, meu Deus, ele desce essa parada. Sem mira. Dead life, ele. Oh, um caverna, um caverna. Caverna é um e o outro é esse aí. Eu to default. Ah, um hoje, hein? Pura, porra. Sozinho, um x2, um x2. Tomou aí. Ai, meu Deus. Caralho. Eu tô nervoso. Ai, ele aí. Você viu a minha. Ah, eu não acredito. Ah, valeu, faltou muito. Ai, mano, cê não ajudou em nada, mano. Isso que cês tão jogando direto, cês, pra jogar SS medíocre. Ó, o device, eu acho que ele vai pescar ali, ó. Dá pra ver no rádio X, ó. Ó, ó, ó. Esse ângulo, esse ângulo aí. Esse ângulo jamais visto, hein? Esse ângulo aí, coisa de louco, velho. Pelo aparente. É a visão do Superman em mim, essa câmera, tá vendo? Gal, por que que o CS é único, velho? Porque o CS, ele é meio que o... É, a gente fala, velho. Ele é duro, velho. Você chega, o CS, ele não é amistoso. Ah, mas saiu... Saiu o patch note. Se fosse pra ler, eu tava na escola, pô. Ah, mas vai jogar os véio, que já jogou tudo final de mês, junto a molecada de oito anos. Vamos fazer eles chorar, porra. Eles já vão aprender com oito anos, que não é brincadeira. Vai pro outro jogo, tá ligado? O CS é duro, velho. O CS não é brincadeira, velho. Ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Ah, mas eu sou o melhor time do Brasil. Tá ganhando? Não é horroroso, tá ligado? O CS ele é duro, velho. Ninguém alivia, velho. Ninguém alivia. Liminha, tecnicamente falando no CS, você e o Donick são o apostos. A única semelhança que vocês têm é que nenhum dos dois já viu uma chavasca. Também acho que ele é um saco cego. F? Gal, fortuna cabeleireira lê-la. Cabeleireira lê-la. Lê-la cabeleireiros. O salão de cabeleireiro da cabeleireira lê-la. Cabeleireira lê-la. Lê-la cabeleireiros cabelos. O unhas, hidratação e unhas cabeleireira lê-la. Lê-la cabeleireiros. O salão de cabeleireiro da cabeleireira lê-la cabeleireira lê-la. Lê-la cabeleireiros cabelos. O unhas, hidratação e unhas. Ela e seu sobrinho e neto, Luiz Cláudio, vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Quero que vocês estejam curtindo, né? Hoje estou dando essa explicada aí também. Teve uma atualização das regras de transmissão ontem. Então o pessoal tachou algumas coisas. Não vai poder aí, né? Ter replay, melhores momentos, essas coisas aí. Continua nativa, velho. Olhe aqui as regras da PGL e não diz nada sobre replay passar na testa. Fica a dica. Ô, mas para, ô, pelo amor de Deus, mano. Ô, ninguém, ô, para. Ô, o Fer lá de boa na caverna. Ô, o Taco também comeu o base 70. Quis trocar de MAC 10 com o cara de AWP lá no mercado. Ô, o Taco tá louco, tio. Te filho da puta. Ô, mas vai tomar no cu. Ô, gordinho, por que você não ficou mirando jungle aquele round que eu tava voltando rato, mano? Ô, você é muito burro, mano. Ô, vai tomar no cu, mano. Você não comunica também, pô. Eu não comunico o quê, seu filho da puta? Eu tô voltando. Você matou. Mano, que quem eu matei? Você matou, seu filho da puta. Eu matei um A, você matou dois caras. Eu matei dois caras no B. Aí eu falei assim pra você, não dá pra plantar no B. Porque o cara tava meio... Ouve, ouve, ouve. Lógico, ele tava meio caro. O cara tava meio caro. Ó, tchau. 13 no plano. Cama do O, tchau. Lógico, ele tá todo errado, truta. Por exemplo, se você acha que seu filho, tal, vai ser jogador de futebol, é legal você registrar ele uns cinco anos depois do nascimento. Quem sabe, sabe, velho. Sim. E se quiser jogar que seu filho seja jogador de CS, vai ter que registrar antes. É, isso. Gal, é verdade que você queria o corte do For, mas acabou levando sua foto do martelo? Cara, vocês estão de brincadeira, cara. Então, é igual, voltando aí, é o que aconteceu na Falcons aí, na minha opinião. É. Vai sair o quem? O assiliar de analista? E o Boros. Rodolfo Rodrigues? É. O que é o nome do cara aí? Porra, tá de sacanagem. Ah, porra. Os caras não classificam pro meio e despedem o cara, porra. Imagina a reunião. O cara chega e fala, velho, muita grana, Alibaba e não sei o que e tal, vai ter que rodar dois. O Zônica olha pro lado, beleza. Ele levanta a mão. Eu não rodo. É, é aí que falou, velho. Rodo o Boros. Beleza, um já foi, quem mais? Ele olha pra todo mundo, o analista, tá ligado? E aí pronto, velho. Tá aí seus dois, velho. Tá aí seus dois. O analista que provavelmente nem tava na reunião. Nem tava lá no campeonato, se pá. Tá ligado, né? Fatiada. É, chupa caralho. Ela pediu. Uuuu. Ai, 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 ai. Uuuu. Respeita caralho. Cara, olha isso, velho. Voltei pra mamar. Trinta e um meses aqui. Gal, obrigado por participar do curso de formação de cabeleiros do presídio. Infelizmente não temos o equipamento necessário pra sua cabeça. Tem um terra, uma porta. Chama atenção pra isso aqui. Acho que a gente morreu. A gente me matou, tá? Um terra, no centro da casa. Casa morta. Um terra agora. Esse terra também é live, velho. Tá indo terra. Terra ainda, eu acho. Não vi ele. Terra, terra, terra. Maté ele já já. Terra ainda, espera. Boa. Bom me dar, né? Não sei, não sei. Cadê o seu duto? Pode ser. Vou smocar. Certo. Ok. Bom, bom, bom. 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 Bom, 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 bom. Mas, caralho. Vamos, porra. Que round não vai ser.